Deus está contigo Tu estás aqui, ó Deus Presença tão real em nós Ergo a voz pra Te louvar, ó Deus Com minha vida vou Te adorar, Senhor Adore Ele essa noite Não temos nada a temer? Não temos nada a temer Se confiamos em Ti Tu és nossa segurança Nada vai nos separar Nada vai nos separar Do amor que tens por nós Pois Teu amor é mais forte Que tudo que há aqui Nem tribulação Nem perseguição Vão nos separar Do Teu amor, Senhor Nem angústia ou dor Nem perigo ou morte Vão nos separar Vão nos separar Do Teu amor, Senhor Pensa nos seus problemas Pensa nas suas dificuldades Pensa nas suas dificuldades Nada, nada pode te separar dEle Amém Declare a igreja Tu estás aqui, ó Deus Tu estás aqui, ó Deus Presença tão real em nós Vem com a voz Vem com a voz Vem com a voz Vem com a voz